Fala galera, aqui é o Ruivo, pessoal, tamo aqui pra mais um vídeo com vocês, tropa No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre o retorno de estampa Tipo, ele não voltou como algumas pessoas imaginavam, ok? Mas ainda tem algumas coisas muito interessantes que podem estar por chegar E vocês não esperam por isso, beleza pessoal? Então eu queria pedir primeiramente pra que você deixe o like aqui no vídeo Se inscreve no canal pra dar aquela força, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Pra eles não perderem nenhuma dessas coisas que estão pra chegar, ok? E também pra eles ficarem ligados sobre o banner do Chapéu de Palha que eu vou comentar daqui a pouco, beleza pessoal? Então pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui falando, né? Foi bem repentinho, do nada, cara, quando eu acordo, veja, eu não fiquei esperando, ok? Até de madrugada, até de mais cedo, adaptando mais minha rotina E eu vi que eles trouxeram de volta o evento do Bullet, ok? A Boss Battle do Bullet, porém não foi a primeira Boss Battle do Bullet Foi a Boss Battle V2, na qual nós temos o Bullet diferente, sem camisa, com skills diferentes E isso foi um ponto interessante que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, ok? Se eles fossem só trazer o Stampede de volta, eles poderiam ter trazido o Bullet normal E não precisariam ter trazido esse Bullet V2, ok? Então, eles trouxeram também de volta a medalha do Bullet de evento, ok pessoal? Então isso é bem bacana, porque até o momento nunca tinha voltado nenhuma outra medalha de evento E dessa vez voltou a medalha de evento de Stampede do Douglas Bullet Ah, tem outra medalha ali, sim, essa foi a medalha primeira que veio no evento do Bullet A outra foi essa daqui, a Clank Clank Medal, ok? Então, sim, nós tivemos pela primeira vez no jogo o retorno de uma medalha de evento Ah, Ruivo, essa medalha é boa? Se você tiver outras medalhas de Stampede, dá pra encaixar ela, ok? Em alguns sets, mas ela não é tão interessante, beleza? É uma medalha só ok, até porque eles não trouxeram outras medalhas de Stampede Então, isso faz com que essa medalha não tenha sinergia pra contas novas, apenas pra contas antigas Então, não é tão interessante, mas aconselho que vocês façam Porque, assim como eles trouxeram essa, eles podem trazer outras, ok? Posteriormente, isso é bem interessante E veio a Boss Battle do Douglas Bullet, né? Uma Boss Battle bem interessante, a gente vai ganhar um titulozinho bem bonito Caso você complete a Boss Battle, ok? E também, galera, veio a campanha comemorativa dos Chapéus de Palha, beleza? Isso é bem legal, nossa, essa campanha veio com um banner muito forte Mas, fora isso, ainda deram também pra gente 50 fragmentos do Luffy de Stampede Nossa, cara, isso foi muito, muito legal Porque muita gente no jogo queria ter o Luffy de Stampede Mesmo ele sendo ruim, ok? Ele não é um personagem forte, não é um personagem bom Mas é um personagem legal, pra quê, Rujo? Pra você colocar ele no seu suporte, caso você seja iniciante Pra você colocar ele no Boost 3, agora que a gente tá ganhando bastante fragmentos dele, ok? Pra você que já tinha ele e não tinha bastante fragmentos Tá colocando o Boost 3 Esse evento serviu pra me lembrar que eu tinha fragmentos suficientes pra upar o meu Luffy pro Boost 3 Eu tô fazendo isso agora, quando eu conseguir, obviamente, mais um monte de coisa que eu tô lascado Mas é bem legal, porque o Luffy Stampede é um Luffy a mais pra você completar seus suportes É um Luffy a mais pra você colocar a Hyper Boost, ok? Então isso é bem legal mesmo Fora que também, junto do evento, chegou a lojinha do evento Na qual a gente consegue fragmentos do Luffy Stampede, ok, pessoal? Então vocês vão poder estar comprando o fragmento de Luffy Stampede Só aqui em cima você compra 200 Aí aqui mais embaixo você compra mais, acho que é mais 200, né, isso aqui E depois ainda compra mais 400 Então tem muito fragmento pra você tá comprando aqui de Luffy Stampede Caso você jogue bastante o evento Vocês vão com certeza colocar ele no level 100 com tranquilidade Caso vocês rujem o evento bastante, ok? Mas eu vou focar primeiro em pegar as gemas, né, até porque eu já tenho o Luffy suficiente pra colocar ele no Boost 3 Mas talvez eu pegue uns fragmentos pra ver se eu consigo colocar ele na outra parte do Boost 3 Lá que é mais avançado, ok? Mas não esqueça, cara, de pegar o Luffy Stampede É bem legal, principalmente se você tá começando agora no jogo Você pode tá pegando o Luffy Stampede porque dá até pra usar, ok? Ele entre aspas, não vai ser forte Mas se você colocar ele no level 100 e você não tem personagens no level 100 ainda Você pode tá usando sim o Luffy Stampede nos antesinhos mais baixos Que você vai conseguir utilizá-lo, ok? Antes de partir pra parte de falar do Bullet, do Boss do Bullet e das coisas que tem pra vir sobre Stampede Eu vou falar um pouco sobre a campanha dos Mugiwaras Que ficou meio ofuscada, ok? Perante a chegada de Stampede Porém é uma campanha muito, muito braba, ok, pessoal? A gente não tá ganhando recursos nessa campanha Mas é uma campanha bem interessante porque eles trouxeram um banner fenomenal, cara Ruivo, esse banner é bom? Sim, pessoal, é um banner muito bom Mas por que esse banner é bom, Ruivo? Galera, vocês tem aqui 200 dimas pra ser gastos, ok? Sendo que tem 2, 4 estrelas garantidos no processo E 100 pedrinhas douradas Só pelas pedrinhas douradas, cara, eu já acho que é um investimento legal esse banner, ok? Fora isso, você ainda vai ganhar 2, 4 estrelas garantidos Sendo que o banner, ele tá com o drop aumentado dos chapéus de palha, ok? Mais 2 chapéus de palha Os quais tem as suas versões mais atualizadas E isso que é o mais top do banner, ok, pessoal? Ah, Ruivo, mas eles tão trolando Olha os drops do banner Galera, se vocês forem olhar os drops do banner Nos drops do banner, os únicos 4 estrelas que tem no banner São os Mugiwaras, nas suas últimas versões Então, tá muito legal Se você for pegar um desses 4 estrelas garantidos aqui Ou vai ser um Sanji, Sobamask Que não é um personagem apelão, mas também não é um personagem ruim, ok? Você vai pegar um Luffy Onigashima Ou uma Nami Holy Cake, que é muito bacana Eu vou passando aqui, ou o Brook, que é um personagem ok também Ali no nível do Sobamask O Luffy já falei Essa Robin, ela já foi sensacional Ainda é uma defender legal, mas não tão boa Monster Point também, bem legal Frank Shogun, bem top God Usopp, interessantíssimo ainda hoje O Zoro também mata muito O Jinbei, gostei muito que eles adicionaram o Jinbei aqui Porque o Jinbei ainda não era oficialmente do bando em Holy Cake Ele é oficialmente, se torna oficial em Uwano Mas eles já adicionaram ele aqui Porque não tem uma versão dele mais atual ainda, ok? E isso foi bem legal Apesar de que o Jinbei, ele não é muito forte Inclusive lançou a gameplay ontem de Jinbei Passa aqui no canal Passa aqui no vídeo pra dar aquela força É uma gameplay bem bacana Vocês podem ver lá o potencial do Jinbei, né? Então, se vocês puxarem aqui, pessoal Vocês vão ganhar 100 pedras douradas Mais 2 Mugiwaras garantidos, ok? Então vai ser algum desses personagens aqui Não tem como ser outro Então, se você quer muito o Luffy Onigashima Se você quer muito o Arobin O Monster Point O Frank Shogun é um personagem bem interessante God Usopp, Zoro, Jinbei Algum desses personagens O próprio Stealth Black É uma chance muito boa De estar conseguindo esses personagens Porque você tem 2 chances Em 10, ok, pessoal? De pegar o personagem que você quer E isso é bem legal Bem interessante Fora que você vai estar ganhando Essas pedrinhas douradas Que nossa, o próprio personagem É uma delícia, né? Então, banner bem legal aí Principalmente se você está começando agora no jogo É um banner interessante Porque você vai estar conseguindo pedrinhas douradas E tem uns personagens boladinhos Para você estar conseguindo, ok? Se você gosta dos Mugiwaras, cara Você vai querer ter esses carinhas na sua conta, beleza? Então agora vamos falar um pouco sobre o Boss Mas na verdade vai falar um pouco mais Sobre Stampede, na verdade Não em si sobre o Boss A Boss Battle, galera É uma Boss Battle normal Na qual a gente vai estar enfrentando O Bullet, ok? Na sua forma V2 aí Que aí nós temos a forma V1 do Bullet Que é essa daqui que a gente tem Como personagem jogável no jogo E temos a forma V2 do Bullet Que ele sem camisa, ele putaço Que é a que a gente enfrenta nessa Boss Battle Mas Ruivo, o que é que você tem para falar sobre Se saiu alguma coisa nesse Datamine? Não saiu nada nesse Datamine, ok? Sobre novidades, sobre Stampede Mais uma coisa que saiu nos códigos do jogo Há umas semanas atrás Que eu desconfiei muito, muito mesmo, velho Foi a Runcock de Stampede Que foi adicionada aos códigos do jogo Então, se ela foi adicionada aos códigos do jogo Há algumas semanas atrás Acho que faz mais de um mês já E agora veio um evento voltado para Stampede, cara Nós temos muita chance de termos o lançamento De uma Runcock de Stampede Nas próximas semanas Nos próximos dias Ok, galera? Então, isso é bem bacana Porque a Runcock de Stampede É um personagem que eu sempre achei bem da hora Eu queria que ela viesse para o jogo Em vez do próprio Smoker de Stampede Que a gente tem no jogo Então, nós temos isso nos códigos do jogo Provavelmente ela está chegando para a gente E outro personagem, galera Que eu chuto Que vai estar chegando para a gente Junto dessa Runcock É o Bullet V2 Ok, pessoal? Porque ele já tem o mode O modelo pronto desse Bullet Ah, mas eles não vão relançar os Stampeds antigos? Não, galera Não queiram jogar com os Stampeds antigos Esse Bullet aqui é horrível É um lixo esse personagem O Sabo é um lixo O Smoker é um lixo Os três são horríveis São muito ruins Vocês não querem jogar com os personagens da ranqueada Legal seria para vocês conseguirem eles na conta Eu acho que eles poderiam ter colocado Uma forma tryhard Aí no evento de você jogar bastante Sei lá Pegar top mil Você ganha fragmentos Para liberar o Bullet V1 de Stampede Ou Sabo Ou o Smoker Eu acho que seria bem legal isso Que eles trazerem os personagens de volta Na forma de a gente conseguir eles por evento Mas eles não fizeram isso, né? Nem que eles tivessem lançado o banner com eles Seria legal para quem é super fã pegar Porque para usar, cara Não compensa Eles são horríveis hoje em dia Eles já foram bem meta, ok? Principalmente o Smoker e o Sabo Eles foram muito fortes O Bullet nunca teve seu momentão de glória Mas ele era um personagem ok Um personagem legal Mas desde o seu lançamento ele foi bem contestado E hoje em dia ele é horrível, ok? Então se eu fosse vocês Eu não queria esses personagens Mas uma provável Hancock que esteja vindo E um novo Douglas Bullet, cara Nossa São arregaçadores, ok? Provavelmente devem vir muito metagame Ah, mas eles seriam lojinhas? Talvez viessem para a lojinha Mas eu acho que não, ok? Pode ser que eles viem como um festival Ou até como uns lojinhas mesmo Mas que não sejam adicionados a loja depois Que você consiga eles E depois nunca mais consiga Assim como foi a questão do Sabo Do Smoker e do Bullet, ok? Ah, Rui, você falou que os Stamped não iam voltar Eu nunca falei em momento algum, pessoal Que os Stamped não voltariam Eu disse que era muito provável Que eles não voltassem Porque já fazia muito, muito tempo Que os Stamped tinham sido lançados Então não tinha por que Eles trazerem novamente os Stamped Porque não tinha nenhum evento Nenhuma coisa do tipo Relacionado ao filme Para eles trazerem novamente Porém, agora eles trouxeram Um evento voltado para o filme Mas até agora Eles não relançaram Nenhum dos Stamped Eles só deram o Luffy de graça, ok? Que é bem fácil eles fazerem isso, né? Deram o Luffy de graça E tem essa Rankock nos códigos Então pode estar sim Vindo uma Rankock nova para a gente E esse Douglas Bullet Eu acho que tem uma boa chance Se a Rankock vier como um Step 1 Do banner de Stamped Pode ser que venha um Step 2 com o Bullet E se vier um festival de Stamped Pode vir o Bullet Junto da Rankock, ok? Mas Galera, nós ainda temos Vários dias aqui De Marco e Péros Péros Ok? 18 dias Então isso é um bom período de tempo Então não sei se viria Um festival de Stamped Porque vocês vão ver aqui Que o evento de Stamped Ele vai durar 7 dias Então Boss Battles Normalmente são assim Vem um evento de Boys Aí passa uma semana Aí na outra semana É novamente um evento de Boys Na parte 2 do Boys, ok? Isso acontece bastante no Bounty Rush Vem dois Boys seguidos Sendo tipo O Boys é esse Bullet E o outro Boys vai ser esse Bullet De novo Porém eles vão mudar Essas fichinhas aqui Elas vão ficar mais escuras Isso já aconteceu em vários eventos De Boss Battle Eu acredito que pode acontecer nesse E é o que eu acredito Que vai fazer Vir o banner com a Rankock, ok? Pode ser que venha só a Rankock E não venha esse Bullet, ok? Mas a Rankock é quase confirmada Que vai vir pro jogo Porque se ela tá nos códigos Pessoal E eles retrocederam Um evento de Stamped Então ela vai vir pro jogo, ok? Mas o Bullet A gente não sabe Mas o Bullet O Bullet não tá nos códigos Mas esse personagem Ele não tá nos códigos Porque ele já foi criado há um tempo Então por isso que ninguém Encontrou ele nos códigos Então pode ser que eles Deem uma atualização nele E lancem ele pra gente Como personagem jogável Beleza, pessoal? Bom, galera Então isso era o que eu tinha Pra falar com vocês Sobre os Stamped Sobre a campanha Do Champion de Palhas Achei bem legal Eles darem o look Stamped Pra gente É legal Tá trazendo o Stamped De volta Porque tem muita gente Que não conseguiu Pegar os personagens Na época Inclusive eu só tenho Smoker Eu não tenho Saba, ok? E tem gente Que vende contas Por muito dinheiro Só porque tem Esse personagem na conta Ok? Então isso eu acho Bem zoado A galera Compra porque Quer ter na coleção mesmo São personagens Bem exclusivos Que a gente Não Que a gente Nunca teve a possibilidade De conseguir de novo Pós Aparição deles Então isso é bem legal Caso realmente eles voltem Porque até agora Nada é confirmado Só temos esse vazamento Da Hancock Que pode sim estar vindo Pode ser que no banner Da Hancock Que eles coloquem lá O Saba, o Smoke E o Bullet Pra dropar, né? Eu não duvido nada Da Bandai Mas pelo menos Que eles dessem um buff Nesses personagens Pra ficarem pelo menos Usáveis, né? Mas galera Era isso que eu tinha Pra falar pra vocês O Bullet pode estar voltando Com uma nova versão A Hancock Que provavelmente está chegando O banner dos Mugiwaras Está bem maneiro Nossa, net O banner dos Mugiwaras Está bem maneiro aqui Então caso vocês queiram Gastar, boa sorte Mas lembrem-se Lembrem-se bem Pode sim estar chegando Banners voltados Pra Stampede Então se vocês querem Algum desses personagens Eu não aconselho Que vocês gastem agora No banner dos Chapéu de Palhas Ou em algum festival Vocês juntem Porque pode ser Assim que voltem Os Stampede's E pode ser assim Que venham novos Stampede's Beleza, pessoal? Mas galera No geral é isso Muito obrigado A todos que ficaram até aqui Até a próxima Não esquece de deixar o like E dar aquela força Pra gente aqui no vídeo Valeu Falou Ooooo Ooooo O O E E